Olá, amigos! Aqui a Artemisa, se vindo! Espero que vocês estejam gostando aí da novela Pedaço de Mim. E você que gostar, deixe o seu like, também se inscreva se você não for inscrito e mande seu comentário, tá bom? A gente gosta de saber o que vocês estão achando para que a gente possa fazer o nosso trabalho cada vez melhor, tá bom? Então, vamos relembrar Pedaço de Mim agora, vamos trazer para vocês mais um capítulo. Vamos lá! Pedaço de Mim. Marta entrou olhando Priscila da cabeça aos pés. Não consegui imaginar o que aquela garota estava fazendo ali. Quem é, Priscila? Marta, quanto tempo! Romulo abraçou Marta com carinho. Notou que ela olhava para Priscila surpresa. Esta é a minha vizinha, a Priscila. Mora na casa aqui ao lado. Priscila, esta aqui é a Marta. Ele é a sua namorada? Não, eu sou a amiga. E você, é a namorada? Não, eu sou sua amiga. Ah! Priscila, vamos deixar para estudar depois. A Marta deve ter algo muito sério para me dizer, para ter vindo até aqui. Claro, eu já vou. Tchau. Marta fechou a porta e olhou curiosa para Romulo. O que é isso, Romulo? Está ficando maluco? Mandando com crianças? Você é maldosa, hein? Tinha que dizer aquilo. É que sorriu você. Você nunca foi disso. Quantos anos ela tem? Quinze. E pode ir mudando este olhar. Não é nada do que você está pensando, Ricardo. Para com isso. Mas você está aparecendo com ele, imaginando coisas? Priscila é nova aqui. Quer ser jornalista. E quando soube que eu sou um, resolveu ser minha amiga. Nós conversamos muito. E eu tenho ajudado a ela aqui nos estudos. Só porque ela parece muito interessada nisso. Mas é só isso. É, só pode ser isso. Você seria louco de se meter com uma menina. Não pode ficar tranquila. Mas o que que traz aqui? Que milagre é esse? Ué, eu vim saber porque você sorriu. Bruna notou e está chateada com isso. Poxa, ela notou. Que milagre. O que houve? Nada. Só estou dando tempo. Pensando no que fazer. Depois de tudo que você falou, eu fiquei tentando achar uma solução, mas não encontrei. Fiquei esgotado com a situação. Resulvi dar um tempo. Comportamento normal. Não sabe lidar com o problema, foge dele. Que maldade, Marta. Você não era assim. Eu não posso ficar confuso de vez em quando? Pode. Assim como eu posso soltar meus venenos de vez em quando, não é mesmo? Faz parte do ser humano. Não somos nobres o tempo todo. Por que que você está tão amarga? Estou bem humana. Mostrando meus dois lados. O bom e o ruim. Ultimamente, o ruim tem se sobressaído. Você, Ricardo, continua brigados? Nunca mais ele apareceu? Pô, eu sou mesmo egoísta. Você brigou com ele por minha causa e no momento em que você mais precisa, eu não estou por perto. Ah, e não fez falta. Rômulo e Marta se olharam alguns segundos em silêncio. Depois se abraçaram com força. Marta chorou muito. Somos dois abandonados. Três. Não esqueça da Bruna. E não a troque por uma garotinha de 15 anos. Eu nunca vou te perdoar por isso, Rômulo. Você quebra qualquer clima romântico. Ela não é mesmo sua namorada? Não. É que ela me olhou de um jeito. De jeito. Ah, parece que é um gostoso me ver aqui. Ela só estranhou, só isso. Será que ela gosta de você? Ela é a minha melhor amiga, Priscila. Volte a estudar. E você, é apaixonado por ela? Eu já falei que ela é minha melhor amiga. Priscila, quer voltar a ler este livro? Eu só estava... Priscila... Priscila voltou a ler, mas não prestava atenção ao livro. Rômulo percebeu, mas fingiu que não. Ao abrir a porta, Bruna ficou surpresa. Rômulo! Eu mesmo. Posso entrar? É claro, claro. Entre. Ai, me desculpa. É que eu fiquei surpresa, né? Pensou mesmo que eu não aparecia mais. Bom, você sumiu por um bom tempo. Estou de volta. A Marta não está? Não, mas deve estar chegando. Está ela para fazer umas comprinhas. Por que você não foi com ela? Não gosta de passear por aí? Ah, eu não estava assim, não. Você precisa se divertir, Bruna. A Esté me contou que a oficina já está funcionando. É, está sendo uma maravilha, Rômulo. As crianças estão assim, super empolgadas. Pelo jeito, não só as crianças. Ai, eu estou feliz mesmo. Que nem uma criança. É, eu falei que você ia conseguir. Nós conseguimos. O que vocês estão ensinando? Olha, temos uma sala de fotografia, uma sapataria, uma sala de costura e uma sala de cerâmica. Tudo isso? Mas que maravilha. Tem curso para todos nos gostos. É, dá para o início. Pelo menos todos vão sair de lá sabendo alguma coisa e podendo ganhar seu dinheiro lá fora. Depois, se pudermos, vamos ampliar e dar outros cursos. Você vai conseguir. Você consegue tudo, Bruna. Só não entendo por que não consegue se livrar do seu passado. Bruna ficou calada. Mas Rômulo notou que ela não gostou que ele tocasse no assunto. Você esqueceu o que eu falei a última vez que estive aqui, Bruna? Você pensou sobre isso? Pensou? Bruna continuou calada. E Rômulo resolveu não deixar passar naquele dia. Eu dei um tempo, Bruna. Dei um tempo a mim, para ter certeza. E um tempo a você, para pensar no assunto. Eu tive certeza do que eu sentia. Eu amo você, Bruna. E você? O que você pensou todo esse tempo? Você acabou de ouvir Pedaço de mim. Novela de Artemisa Azevedo. Participaram deste capítulo. Márcia Ferreira, como Bruna. Edelson Moura, no papel de Rômulo. Solange Cardoso, como Marta. Frank Silva, no papel de Ricardo. Artemisa Azevedo, como Priscila. Narração de Jane de Farias. Sonoplastia de Antônio José. Produção e direção de Artemisa Azevedo.